Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Dez de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Tô aqui com o meu cavalo, graças ao meu Red Brick ele faz cocô de moeda Que ideia que os caras tem também né, vamos colocar um Red Brick que o cavalo faz cocô em forma de moeda Vamos, boa ideia E teve, não sei, pior não é o cara que teve a ideia, pior é o outro que falou, ah boa, vamos fazer sim Bom, vamos aqui desbloquear mais um personagem, eu vou mostrar no mapa onde eu tô Eu tô aqui no abismo do Helmy, nesse canto aqui de baixo, perto de Gondor aqui Abismo de Helmy, eu vou desbloquear hoje esse personagem aqui, que é o Rukihai Só que ele só tá disponível à noite né, então vamos mudar aqui Pronto Já chegamos aqui E vamos achar agora Esse filha da mãezinha aqui O Rukihai Que é tipo um Orc versão 2.0 né mano, um Orc tunado Muito bom, esse personagem eu adoro ele, tanto nos filmes Como também a versão dele Aqui pro Pro jogo ficou bem bacana Cadê? Quero mandar aqui, será que é aquele cara ali? Alto Aí, você tem que dar uma surra nele E pode comprar o Rukihai, muito barato, 25.000 Um dos personagens mais legais né, dos vilões Vamos ver aqui no lugar do chorão Ó, de novo eu fiz isso hein, botei tesoura ali em vez de botar os personagens Tô ficando louco véi, tô ficando já meio xarope Tá aqui, o Rukihai Vamos aqui no lugar que tem uma câmera melhorzinha Uau, que legal, velho Ele não tem a mãozinha no escudo? Tinha que ter a mãozinha Muito louco, olha a pintura na cara dele Bem da hora, velho Ó, por 25.000 tá de graça esse personagem Eu acho que ele não pode tomar flechada Deixa eu tentar acertar uma flecha nele Eu acredito que ele não pode ser flechada Não Ah, por que você fez isso, cara? Vamos pegar o meu outro carinha aqui que tem flecha Pronto Defende? Ah No jogo quando eu atiro no Rukihai que ele tem escudo Eu não consigo atingir ele, né Então quer dizer que esse escudo tá só de Tá só de enfeite aí Ah, mas mesmo assim é legal Ele vem com o escudo e com a cimitara dele Que é tipo um facãozão gigante, ó Ó, que massa E o barulho que ele faz Excelente Bom, comenta aí o que você achou do Rukihai Esse personagem bem legal, na minha opinião Muito melhor que os orcs, né? Deve ter orcs pra desbloquear também Mas ainda não encontrei nenhum Comenta aí o que você achou, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado Pelos compartilhamentos Muito obrigado pelos likes Nossa Quanto like Mês a mês vai aumentando Tipo, um galopante Os likes, tá ligado? Os comentários então nem se fala Infelizmente, né Eu achava bom Quando eu conseguia ler Os comentários de todos Oh, oh, oh Oh, oh Que que é? Mal que eu venho me atacando aqui Você viu? Enfim E se você não é inscrito ainda Dá uma olhada na Nudez do Atari O canal é muito legal Tem quase dois mil vídeos E a maioria deles A maioria esmagadora É de jogos Lego Então se você é que nem a gente Fascinado por Lego Adora Lego Você vai adorar o Canal 2 do Atari Vai lá, dá uma olhada Se você gostar Fica à vontade pra se inscrever Valeu? Vou vazando Daqui a pouco a gente volta Com mais Lego Senhor dos Anéis Ou outro jogo muito louco Aqui no Nudez do Atari Valeu!